Meu amigo Amaury Jr., eu queria te mandar um beijão e falar parabéns pelo teu sucesso. Um beijo enorme. Eu sou a Valentina do Ratinho. Sucesso sempre. Beijo! A Amaury Jr. Ofero do Vair. A Amaury Jr. Para ouvir e amar. Essa eu quero oferecer, meu grande amigo, Zeca, da Panificadora Agrovila. Lembro bem daquelas festas em que eu te conheci. Foi amor à primeira vista, eu quase enlouqueci. Depois que acabou aquela festa, eu nunca mais te vi. Eu daria tudo em minha vida pra viver você. Eu te amo E pra sempre vou te amar Foi amor à primeira vista Não sei como te explicar Eu te amo E pra sempre vou te amar Foi amor à primeira vista Não sei como te explicar Lembro bem daquelas festas em que eu te conheci Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Eu quase enlouqueci Depois que acabou aquela festa Eu nunca mais te vi Eu daria tudo em minha vida Pra viver você Pra viver você Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Não sei como te explicar Não sei como te explicar Tchau, tchau.